Você não vai querer pipoca? Ah, até tinha esquecido. Já comeu pipoca com chocolate? Não. A gente devia ter comprado uma barra colocada aqui junto. Mas pipoca é salgado. É, chocolate é doido. Eu sei, eu sei. Mas é que eu gosto de misturar o doce ou salgado. Só tem a gente no cinema. Vamos embora, vai. Imagina, se você for a proposta, você fica gente aqui. Quero, o Alex vai fazer. Gostei, é um sessão. Lívia? Tava nessa sessão, sim? Tava. Mas eu mandei a mensagem te avisando que eu ia sair. Sim. Cadê seus amigos? Eu vim com o Alex. Só você e o Alex.